Senhores deputados, que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita aos senhores deputados que subscrevam. Presente reunião se destina a aparecer a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições dessa comissão. A presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência. Ofícios do senhor Ebert Percopse Abra, gerente filial da Caixa Econômica Federal, informando em cinco ofícios, crédito de recursos financeiros referentes aos contratos de repasse em números 0264640, dígito 00, barra 2008, 831384, barra 2016, 839627, barra 2016, 874718, barra 2018 e 877814, barra 2018, firmados na Secretaria de Esportes da Caixa Econômica Federal, publicados no Diário Legislativo de 29 de novembro do presente ano. Ofício do senhor Fernando Amata Pimentel, governador do Estado, encaminhando a relação dos regimes especiais concedidos no segundo trimestre de 2018, bem como daqueles regimes especiais anteriormente concedidos, e que sofreram alteração no mesmo período, além da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram. Ofício do senhor Marco Alberto, Marcos Alberto Barbosa de Carvalho, coordenador geral de execução e acompanhamento de projetos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, encaminhando o segundo termo aditivo de prorrogação de vigência ao convênio 01.0019.00, derrubado 2016, firmado entre esse Ministério e a Imater e Minas Gerais, publicado no Diário Legislativo de 1º de dezembro de 2018. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres, sua proposição sujeita à apreciação do plenário. A presidência suspende os trabalhos por tempo determinado para entendimentos. Defesa Agropecuária, Fundo de Agro. Aparecer sob a amenda número 3, apresentado em plenário. A presidência exigna o relator da matéria, o deputado Ulisses Gomes. Indaga o mesmo se está em condições de medir o seu parecer. Sim, senhor presidente. A palavra ao relator. De autoridade do Governo do Estado, a proposição de lei em IPIGAF cria o Fundo Estadual de Defesa Agropecuária, Fundo de Agro. O projeto de lei, senhor presidente, tem por objetivo criar, na estrutura organizacional do IMA, o Fundo Estadual de Defesa Agropecuária, incluindo na hora do dia, para a discussão e votação em primeiro turno, a proposição recebeu a emenda número 3, que tem por objetivo alterar denominações de carreiras. Entendemos que a emenda visa valorizar os servidores das carreiras citadas anteriormente, razão pela qual somos pela aprovação da mesma. Diante dos postos, senhor presidente, somos pela aprovação da emenda número 3 do projeto de lei 4.877. Em discussão aparecer. Em certa discussão, em votação aparecer. Os deputados que aprovam, mas nisso como se encontram. A aprovado aparecer. Projeto de lei número 523, barra 2015, do deputado Celinho do Sintro Cel, que determina a instalação de equipamentos de conexão com o sistema de posicionamento global, GPS, nos veículos dos órgãos estaduais de segurança e de saúde. A presidência designa com o relator da matéria, o deputado Ulisses Gomes, indaga o mesmo, se está em condições de medir o seu parecer. Sim, senhor presidente. A palavra é o relator. O projeto em pico de autoria do deputado Celinho do Sintro Cel, determina a instalação de equipamentos de conexão com o sistema de posicionamento global, GPS, nos veículos dos órgãos estaduais de segurança e da saúde. A proposição em exame tem por objetivo tornar obrigatória a instalação de equipamentos de sistema de GPS. Em sua justificativa, o autor do projeto afirma que com esses equipamentos será possível facilitar e agilizar o acesso das viaturas às ocorrências, evitando o agravamento de situações, controlar em tempo real, com exatidão, os locais onde estão sendo prestados os serviços e também realizar controle posterior e avaliação dos serviços e ainda verificar possíveis falhas nos procedimentos. No que concerne a competência dessa comissão para proceder ao exame da repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação das medidas apresentadas na proposição original implica aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado para o erário, estando, portanto, condicionado ao cumprimento de requisitos legais. No entanto, o substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública veio sanar essas improbidades, condicionando a implantação da lei à exigência de dotação orçamentária, razão pela qual consideramos que a matéria deve prosperar nesta casa. Diante do exposto, Sr. Presidente, concluímos pela aprovação do projeto de lei nº 523-2015, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Administração Pública. Em discussão, aparecer. Em cessa discussão, em votação, aparecer. Os senhores deputados, que eu aprovo, mas nisso como se encontra. Aprovado, aparecer. Projeto de lei nº 2.733-2015, do deputado Tony Carlos, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Uberaba, ao imóvel que especifica. A presença desliga um relator da matéria, o deputado Ulisses Gomes, e indaga o Mises, tem as condições de emitir o seu parecer. Sim, Sr. Presidente. De autoria do deputado Tony Carlos, o projeto de lei nº 523-2015, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo adorar ao município de Uberaba, o imóvel que especifica. O referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado por doação do município de Uberaba, em 1912, para a construção do foro da comarca. O bem foi utilizado pelo Tribunal de Contas para o funcionamento de 2016, até 2016, quando foi concluída a obra do prédio e o projeto em análise. Cabe ressaltar que a autorização legislativa para transferência de domínio público, ainda que para entes da federação, somente pode ser realizada com autorização legislativa, e este é o motivo do projeto. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.733-2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer. Incessa a discussão, em votação, aparecer. Os senhores deputados, que eu aprovo a análise como se encontram. Está aprovado, aparecer. Presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Indaga os senhores deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase, cumprida a finalidade da reunião e nada a mais havendo de ser tratado. A presidência agradece, presidência e senhores parlamentares. Convoca os deputados e membros da comissão para a próxima ordinária. Desconvoca a extraordinária de logo mais às 16h45, determina a laboratura da ata e incerta a base.